A CIDADE NO BRASIL 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 Nasci há 120 anos numa pequena sala escura. Logo que fui dado à luz, causei alvoroço. Disseram que não iria sobreviver. Mas de pálido e mudo, tornei-me corado e falante. Ganhei voz e virei porta-voz. O tempo foi passando. Tive mentores geniais que me revelaram sonhos fantásticos. Os quais tive a honra de realizar. Com a vida imitei a arte. E com as artes pintei o set. Cresci e criei-nos próprio. E me projetei para bilhões de olhos cada vez mais encantados. Minha vida, esta sim daria um filme. Mas um longa-metragem sem cortes e sem fim. Tão vasto quanto os limites da mente. Afinal, sou o próprio tempo. Sou eu, sou você. Sou quem já se foi, quem está aqui agora. E quem acaba de chegar. Eu sou o cinema. Filme de ação. Missão Impossível. Nação Secreta. Hoje, oito da noite. No Telecine. Música 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 O nome do sucesso Alugue sem sair de casa Música Parece que... Cidade de Papel Dia 22 8 da noite No Telecine Música 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 Já procurou alguma vez hotel na internet? Hotel Trivago Música Apocalipse 19 de maio nos cinemas Homem-Formiga Dia 29 8 da noite No Telecine Esse filme é recomendado com pipoca Muita pipoca Música 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 A CIDADE NO BRASIL